Os caras discutindo aqui pra levar, pra lavar a pia, pra lavar a copa, você não sabe? Essa daqui é pra lavar a pia, se vocês quiserem você tomar banho. Júlio, isso aqui é de lavar a louça. É o que pro Júlio que não toma banho direito tem que ser essa daqui pra tirar as caracas. Mas, Cleio, ele tá discutindo comigo aqui. Eu já tô falando com ele. Tá bravo. Caraca. Ô, pessoal, todo dia é isso. Imagina. Vem brigando pra ver qual bucha que é melhor pra tirar a caraca do corpo. E o Júlio tá pisando, tá difícil. Compa dos caras, véi. Tá pouquinho. Olha o goleiro.